Bom dia, crianças! Boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Eu sou a Stephanie, a educadora de dança, e está começando mais uma videoaula aqui no nosso canal. Mas antes da gente começar a nossa videoaula, eu preciso lembrar vocês que a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Então, a gente precisa continuar se cuidando e se protegendo, hein? Se todo mundo fizer a sua parte, esse momento logo, logo vai passar. Então, é preciso lavar as mãos, utilizar o álcool gel, fazer o uso das máscaras para sair de casa, evitar qualquer tipo de aglomeração e, se possível, ficar em casa. Dessa forma, a gente se protege e protege também as pessoas que estão ao nosso redor. E antes da gente começar a nossa aula, eu preciso saber se você é inscrito no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, você está perdendo tempo, então já clica no botão de se inscrever. Acompanhe a gente também lá nas redes sociais, no Instagram, que sempre tem muito conteúdo bacana por lá acontecendo. E salvem o nosso número do WhatsApp. É por esse número que vocês vão receber os links das nossas rodas de conversa, hein? É muito importante que vocês entrem, a gente conversa, mata a saudade, tira as dúvidas também. E é por esse número que vocês vão fazer o envio dos vídeos da nossa próxima apresentação. Eu estou esperando e não vou deixar para a última hora, hein? Na aula passada, eu fiz um ensaio geral da coreografia da Rainha de Copas. Hoje, chegou a vez dos meninos. Nós vamos fazer um ensaio geral da coreografia do Gato Sorridente. Como vocês sabem, essas coreografias fazem parte da nossa apresentação, da nossa próxima mostra de dança virtual. Eu dividi a turma em dois grupos, o grupo dos meninos e o grupo das meninas. Então, hoje, a gente vai fazer um ensaio geral da coreografia dos meninos. Combinado? Lembrando que é muito importante que você faça o envio do vídeo pelo nosso número do WhatsApp. É desta maneira que você vai conseguir participar da nossa apresentação. A participação é garantida por meio do envio do vídeo. Eu estou esperando e não deixem para a última hora. Vamos fazer um pequeno aquecimento com a música da nossa coreografia. Lembrando que o ritmo dessa coreografia é um pouquinho diferente. Quando a gente estudou a música no balé, a gente falou que as músicas geralmente têm uma contagem de oito tempos. Essa música, a gente vai contar até o número seis. Então, a gente vai fazer um exercíciozinho para acordar o corpo e vamos relembrar o ritmo dessa música. Certo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contem comigo. Cinco, seis e um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou trocar as falas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Agora, nós vamos acordar as nossas articulações. Então, eu vou passar todas as articulações mexendo até o número 6. Então, eu mexo os dedos até 1, 2, 6, troco para o tornozelo, troco para o joelho, para a coxa, para a coluna, para os ombros, cotovelos e assim por diante. Vamos lá. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, troco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, joelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, coxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, e estiquei. E, ó, trago, abro, estiquei, trago, abro, estiquei, ó, trago, abro, fecho, estiquei, abro, fecho, estiquei, abro, fecho, estiquei, agora, um, dois, três, e flexi, pom, flexi, pom. Flexi, pom, flexi, pom, aí, verde, ó, trago, 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 andei, ó, flexi, pom, flexi, pom, flexi, pom, flexi, pom, trago, 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 trago E abrindo o cachorro, fecha o pé, fecha o pé, mais uma vez, fecha o pé, chora o lado do pé, muito bem, traga, pés por pés, borboletinha. A cabeça, vai, vai, pé, voltei, vou fechar e olhei, abro e fecho, abro, fecho, abro, fecho, abro. Muito bem. Pés de leola, ou seja, para fora e volto lá dos dedos. Cada um vai no seu laço. Volte o dedinho, vai, 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 vou fechando, trago os joelhos e subindo, 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 subindo. Muito bem. Então, vamos para a primeira parte da coreografia do Gato Sorridente. A primeira parte, ela é composta por fotos. Então, vocês vão enviar fotos para a gente no nosso número do WhatsApp, certo? Mas não é qualquer tipo de foto. Eu ensinei as poses dessas fotos que são inspiradas no nosso personagem, que é o Gato Sorridente. Então, a gente vai juntar bem os pés e eu vou esticar os meus braços e expalmar bem as minhas mãos. Então, junta bem os pés e pose. Essa é a primeira pose, certo? Lembrando de tirar foto na horizontal, com o celular ou com a sua câmera deitada. Então, pose. Vamos para a segunda foto. Pés na primeira posição, mão atrás, vou fazer um plié e pose. Essa é a pose da segunda foto. Mãos para trás, pés na primeira posição e um plié. Certo? Essa é a segunda foto. Pós. A terceira e a quarta foto, a gente vai fazer em um ângulo diferente. Então, ela precisa pegar aqui do quadril para cima. Eu vou dobrar os meus cotovelos, como se fosse um lookzinho, e vou fazer esse movimento aqui, que é o do sorriso. Eu vou dar um sorriso e com o meu indicador, com o meu dedo indicador, eu vou apontar para o meu sorriso. Então, e foto. Muito bem. A última foto eu vou fazer. Virada de lado, certo? Uma mão vai ficar em cima, a outra embaixo. E eu vou deixar com energia os meus dedos, como se fosse uma garra de gato. Certo? Como se o gato fosse pegar alguma coisa. Então, deixa os dedos bem firme, dobra o cotovelo. Uma mão vai em cima, a outra embaixo. E eu vou olhar e sorrir para a câmera. Essa é a última foto. Agora, vamos para a segunda parte, que é uma parte dançada, né? Não é uma parte de fós. Tanto a segunda, quanto a terceira parte. Eu não vou ensinar a coreografia, porque eu já ensinei nas aulas anteriores. Então, a gente vai apenas ensinar. Vamos lembrar como eram os movimentos. Fazer sem a música. Fazer com a música. E depois, como se fosse a gravação oficial. Que é a gravação que vocês precisam enviar no nosso número do WhatsApp. Inclusive, eu estou esperando a sua gravação. Agora, vamos para a segunda parte da nossa coreografia. Então, eu vou colocar as minhas mãos para trás. E os meus pés vão ficar bem juntos. Eu vou fazer o plie no número 1. Vou fazer o pulo do gato no número 2. Estico no 3, subo na meia ponta 4, vou girar para o lado que eu estou indo. Então, se eu fiz o pulo do gato para esse lado, o meu giro é para esse lado. Certo? Hoje, eu não estou ensinando. Nós estamos apenas ensaiando. Eu já ensinei essa coreografia. Certo? Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Clie 1, salto 2, estico 3, subo 4, giro 5. Vou parar na primeira posição, no número 6. Daí, a gente vai fazer dois sandis. 1, fecho 2, 3, fecho 4. Tranquilo? Vou fazer um deixe apensateiro. E 5, 6. Certo? Daí, nós vamos para o pôr de braço. Trago o braço aqui de trás para o brabar no 1. Subo na primeira posição, no 2. Abro no 3 e no 4. Desço 5, coloco a mão atrás no número 6. E essa é a segunda parte. Então, vamos novamente tudo. Começando para esse lado. Esse lado é o lado direito de quem está me assistindo. Ou seja, é o seu lado direito. Então, vamos lá. 1, 2, 5, 3, subo 4. Giro 5 para o 6. E 1, 2, 3, 4, 5. Primeira sexta de 1, 2, 3, 4. E 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Vamos mais uma vez. Preparei e foi. 1, 2, estico 3, subo 4. Giro 5 para o 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora, vamos fazer com a música. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora, vamos fazer como se fosse a gravação oficial. Que é a gravação que vocês precisam enviar para o nosso número do WhatsApp. Certo? Nessa gravação, nós fazemos em silêncio e olhando para a câmera. E não pode cortar nenhuma parte do meu movimento. E vamos para a última parte da coreografia. Então, eu vou colocar a mão atrás, os pés vão estar juntos. E eu vou fazer um plie no 1. Vou saltar para o seu lado direito, que é o lado de quem está me assistindo. Salto 2 no plie ainda. Vou descer no número 3. Vou subir o braço. Lembra que os dedos precisam mexer nessa subida. Então, estou aqui no número 3. Vou subir 4, 5 e vou colocar a mão atrás no número 6. Certo? E aí, eu vou fazer para o outro lado. Plie 1. Salto 2. Saltei para o outro lado. Desço 3. Vou subir 4, 5. Mão atrás do número 6. Certo? Vamos fazer essa parte novamente, porque ela é mais difícil. Então, faço o plie 1. Salto 2. Desço 3. Subo 4. 5. Mão atrás. 6. Plie 1. Salto 2. Desço 3. 4. 5. Mão atrás do 6. Daí, a gente vai fazer aquela marchinha, que a gente sobe o joelho. Lembra? Vamos fazer 3 marchinhas. Começando com a perna de fora. Certo? E foi. 1. 2. 3. No número 4, eu vou fazer o braço de gato. Que é uma mão mais em cima, a outra embaixo. E olhar para a câmera. Então, terminei aqui no 3. 4. Vou virar para o outro lado. 5. 6. Continua com a perna de fora. Faço 3 vezes. 1. 2. 3. E gato. Uma mão em cima, a outra embaixo. E vou virar para a frente. 5. 6. Certo? Vamos de novo. Só isso. E 1. 2. 3. 4. Viro para o outro lado. 1. 2. 3. 4. 5. Para o 6. 4 skips indo para a frente. 1. 2. 3. 4. Pós no final. 5. 6. Muito bem. Certo? Vamos fazer agora todo esse bloco. Preparei. Mão atrás. E foi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Marchinha. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vamos fazer o skip. 1. 2. 3. 4. Pós. Muito bem. Agora vamos com a música. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E foi. 1. 2. 3. Pós. 1. 1. 3. 5. 6. E para frente. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. Muito bem. Agora nós vamos fazer a última vez, que é como se fosse a gravação oficial. Certo? Lembrando de fazer em silêncio. Vamos lá? Agora que a gente já aprendeu a coreografia, chegou o momento de gravar o seu vídeo. Eu fiz uma aula explicando o passo a passo de como deve ser feita essa gravação. E eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição. Mas eu vou lembrar para vocês, de uma forma mais resumida, como é esse passo a passo. Vamos lá? O primeiro passo é assistir a videoaula, aprender a coreografia, ensaiar, até se sentir seguro. Está se sentindo seguro? Não tem nenhuma dúvida? Chegou o momento de fazer a gravação. Para a gravação, a gente precisa se preparar. Nós vamos utilizar um figurino, que é a roupa completa do uniforme de balé. Combinado? Tanto os meninos, quanto as meninas. Então, os meninos vão utilizar a camiseta azul do uniforme, a calça preta e a sapatilha preta. Caso você não tenha mais o seu uniforme, não tem problema ou ele não sirva mais, você pode utilizar uma outra camiseta. Pode ser preta, branca ou colorida. Contanto que ela seja sem estampas. Não pode ter nenhum tipo de estampas. Uma calça preta também sem estampas. E se a sua sapatilha não serve mais, você pode utilizar uma meia preta também sem estampas. As meninas vão utilizar o uniforme completo do balé, que é o colan, a saia, a meia calça e a sapatilha, além de fazer um coque muito bem preso, certo? Faça um coque bem preso, como se fosse um coque para fazer uma apresentação, certo? Já que a nossa apresentação é virtual. Então, se você não tiver mais a roupa do seu uniforme, não tem problema. Você pode utilizar uma camiseta, certo? Uma camiseta sem estampas, pode ser preta ou vermelha. Já que a nossa rainha de copas gostava que absolutamente tudo fosse vermelho. Uma calça preta também sem estampas e uma meia preta sem estampas. Se você tiver uma saia de balé ou um colan vermelho e quiser utilizar, para a gravação, pode, porque a nossa rainha de copas gostava de vermelho. Aprendeu a coreografia, preparou o seu figurino, chegou o momento de fato de gravar. Então, para a gravação, a gente vai procurar um espaço, um lugar. De preferência, um lugar neutro, que não tenha objetos, próximo, nem coisas penduradas na parede. Caso você não tenha esse lugar na sua casa, não tem problema. Participe da mesma forma. Você vai procurar um lugar que você ache mais adequado. Mas, o mais importante, que seja um lugar que tenha um espaço, que você consiga se movimentar, certo? Procurei o meu espaço, encontrei o meu espaço para gravação. Eu vou gravar com o meu celular ou com a minha câmera na horizontal. Ou seja, com ele deitado. Com o meu aparelho deitado. E essa gravação precisa pegar todo o meu movimento. Não pode cortar o braço, nem a cabeça. Ela precisa pegar todo o movimento. Combinado? Seguir todos esses passos, chegamos no último, que é o momento do envio. Você precisa enviar o seu vídeo pelo nosso número do WhatsApp e colocar uma identificação, que é o nome da criança e a turma. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido essa videoaula assim como eu. Então, já se inscreve aqui no canal e já curte esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar algo comigo sobre a aula, você pode deixar nos comentários, que eu sempre leio todos os comentários. Ou levar para mim lá nas rodas de conversa. É uma ótima oportunidade para a gente conversar, matar a saudade e tirar as dúvidas também. É pelo número do WhatsApp que vocês vão enviar os vídeos da nossa próxima apresentação. Eu estou esperando os vídeos de vocês, hein? Então, não vou deixar para a última hora. Combinado? Um beijo e até a próxima videoaula.